Vai irmão! Vai que dá! Vai que dá! Gira! 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 30 segundos! Gira! 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 Vai irmão! Isso aí! Vai! Vai! Gasta mais agora! Mais força aí no final! 10 segundos para mudar! Vamos irmão! 10 segundos para mudar! 5! 3! 1! 1! Change out! Vai! Bate nessa bagaça! Vai Brasil! Isso Ana Rita! Vamos! Isso Ana Rita! Isso Ana Rita! Isso Ana Rita! Vamos! Isso Ana Rita! 1! Change out! Isso! Isso! Isso Ana Rita! Isso Ana Rita! Vai Rodon! A mão do Marcelo. Vai lá, Tia! Vai lá, Tia! Vai! Amor, 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 Amor separa, separa.. separa. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai!